Sim, ok. É difícil de respirar, mas isso é tudo bem. Que chave. Enfim, rapaziada, estamos iniciando para mais um videozão, certo? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal, fortalece nós aí. Dá aquela fortalecida tenebrosa. Estou aqui em casa, demorou, meus parceiros, ó. Forçola de manobras, saveirinho. Saveirinho é dos trampos, rapaziada. É minha não, já vou logo avisando, é dos trampos. E as motocas, né? Dá uma atenção. Da hora, né, rapaziada? Mas a parada é o seguinte, eu vou ter que pegar essa moto aqui hoje, que é do meu irmão, você está ligado. Vou falar um negócio para vocês, rapaziada. Quem lembra daquela twister lá que eu tinha gravado já tem mocota? Uma twister branca, pá, que o meu irmão lançou também. Mano, o bagulho está zero, né, rapaziada? Ele está com essa start com aquela twister. Demorou aí, a parada é o seguinte, eu vou ter que pegar essa start, mano. Vou ter que levar ela ali no parceiro para dar uma atenção. Ele falou para mim levar lá que ele está ocupado para fazer uns trampos e eu estava mais de boa. Então, demorou, eu levo sim. Vermeza, rapaziada? Então, ela vai ativar o vapo hoje com essa startinha aqui, ó, de manobras. Dá atenção como é que está o bagulho. Placona, tampada, né? Passando um radarzão a milhão de milhares. E é isso, vambora, partiu. Vambora, meus parceiros, ativando o vapo aí de startona. Essa daqui é das boas, né, meus parceiros? Então, vou ter que levar essa moto para fazer uns corre ali. Fazer umas paradas, né, de estética. E dar uma atenção no motor, né, fazer revisão. O motor vou ter que levar lá na Honda, que já está até agendado. Trocar o óleo. Vou trocar uns bagulho da embreagem aí também. E a estética, né, mano? Isso aí vai ter que ser em outro lugar. Então, hoje a gente vai em dois lugares, certo, meus parceiros? Vamos acelerar, ó. Vamos lá, mano. Essa aqui é a motinha de trampo, certo? Startinha montada. Onde passa, o bagulho rouba a cena. Todo mundo pergunta da moto. Então, rouba a cena, motoca, né? Falar para vocês que o bagulho anda, hein, meus parceiros? Puxando sem dó. Puxando sem dó a motoca. O bagulho anda mesmo, hein? Então, vamos lá na Honda, certo? Fazer essa parada aí. Da revisão do motor. E, meus parceiros, até agora, a PCX ainda está de chavada, hein? Eu escondi lá no fundo da casa, lá. Acabei nem filmando agora para vocês. Mas, para quem não está ligado, olha o vídeo que eu soltei mais cedo aí. O vídeozão de meio-dia. Vocês vão entender o que eu estou falando. Rapaz, ali foi o procedimento total, hein? Mano, eu achei que não ia chegar daquele jeito, não, mano. Não, vou só deixar passar um pouquinho a motoca e está safe. Na hora que fui ver, já estava ralando. Já estava quase chegando até no banco. Se deixasse mais um pouco, chegava no banco. Era poucas, hein? Procedimento total, né, meus parceiros? E essa semana promete, hein? Essa semana promete. Tem algumas coisinhas aí para fazer. É isso. Já ativa o sininho aí. Passa nas redes sociais também, rapaziada. Que, às vezes, quando acontece alguma parada aqui, eu aviso vocês lá no Instagram. Beleza? Fique esperto aí. E deixem sugestões aí nos comentários, mano. O que eu devo lançar? O que eu devo comprar? Entendeu? Vixi, olha os caras aí, ó. Vou passar de boa, né? Já não tem nem como andar de boa aqui, mano. Sem maldade aqui, né? Só anda com o cabo enrolado, né? Vamos lá fazer a revisãozinha na ronda. Não vai chegar como? Fica vendo, rapaziada. Não vai chegar na ronda. Estamos quase chegando já. Ó, ondulação. Subiu aqui, passou. Toma. Já caiu umas duas, três vezes ali, ó. Nessa ondulação, mano. Com o freio passado. Mas agora nós pegamos o esquema, né? Pega o jeito, eu acho. Ligando em grande estilo, hein, meus parceiros? Ó, a ronda é aqui do lado, ó. Olha como que eu vou chegar, ó. Já vai controlando a motoco, ó. Revisão ali em cima, ó. Já vai se chamando no giro. Gata. Já era, ó. Vamos entrar na oficina ainda. Vamos ver se eu abri o portão. Aí, abre, abre. Aí, ó. Toma, rapaziada. Aí, família. Nós desenrolou, hein? Já volto aí com vocês, certo? Vamos fazer revisão na moto. Depois é isso aí. Depois eu volto aí com vocês. Vambora. Aí, meus parceiros, o homem de marcha. Mano, eu fui lá no mano da estética, só que ele teve um contratempo. Não deu pra mexer na moto, pra dar atenção, tá ligado? Saí da ronda, já fiz a revisão, né? Eu ia passar ali em casa aqui, que eu tenho uma casa aqui também, né, mano? Mas deixa quieto, eu vou direto pra mim, ó. Então, rapaziada. Os caras iam fazer um detalhe na motinha, né, mano? Iam dar atenção, mas... Teve um contratempo lá com o rapaz, então a gente tem que respeitar, né, mano? Acontece. Acontece pra mim. Agora vamos puxar pra casa. Já tá até escurecendo, pra vocês verem que ali na ronda demorou, entendeu? Se ele é da mão, o maluco entrou com tudo ali, quase que eu chapei ele. Então, demorou um pouco ali na ronda. Aí já era quase no final do dia, eu falei, vou lá no cara da estética. Cheguei lá, o cara, pô, mano, nem dá, porque tem uns correm pra resolver. Eu falei, não, demorou. Amanhã eu venho aí. Amanhã eu levo lá a motoca do meu irmão, pra fazer os trampos na estética, né? Vamos pegar puxando pra casa, fiote. A moto tá com óleo novo. Trocou umas paradas ali na embreagem, trocou aquela peneirinha que fica na embreagem também. Tá zera, fiou. Tá zera agora. Vai comemorar. Ô, tiozão, foi mal aí, mano. Vai comemorar, vai mandar o procedimento, né? Calma. Aquela raladinha? Eita. Só um pouquinho, só um pouquinho. Não pode muito não, hein? Então, meus parceiros, tô querendo dar uma atenção nas minhas motinhas, tá ligado? Não falei, já consegui uma moedinha boa. Vou fazer uns trampos da hora. Cuidado, vamos trocar os kits das motos, não sei. Vamos ver, né, mano? Chegando lá, vai dar uma atenção. Vou fazer um checklist em cada moto lá. Vou comprar umas peças pra elas, entendeu? Dar uma atenção nas motoquinhas, né? Dar diferenciada pra vocês. E é isso, meus parceiros. Vamos de marcha, já tá começando a escurecer. Espero que esteja tudo suave lá pra cima, lá. Mano, os caras falavam que tava tendo comando aqui na quebrada. Espero que não esteja tendo ainda, né? Vixe, a viatura, vambora. Nossa, eu vi uma andando, uma andando na hora que chega aqui. HVT. Ó. Já vem como, fio? Aquecendo. Óleo novo, mas já vem. Tô colocando ele pra circular bem, né, rapaziada? Colocar ele pra circular legal, senão... Senão não dá bom, né, meus parceiros? Vambora, fio. Já estamos chegando aqui em casa. Cadê? Cadê? Cadê aqui, ó? Às vezes eu erro até a rua de casa, pra vocês verem que bagulho louco, né? Vambora, deixa eu guardar essa motinha aqui. Oxi. Não, peraí, família. Não, rapaziada, se liga. Vim guardar a moto aqui agora. Cadê minhas motos, mano? Não, brincadeira um bagulho desse, rapaziada. Mentira, mano. Ah, não acredito, mano. Ô, louco. Mano, roubaram minhas motos, rapaziada. Furtaram minhas motos aqui dentro de casa, mano. Nossa, bateram até na saveiro, tio. Que fita, mano. Ah, não, rapaziada. Brincadeira uma parada dessa, mano. Alguém trolando. Não é possível, mano. Deixa eu ver se não fizeram nada com o Corsa. Aparentemente tá suave. Nossa, mas é aí. Zoaram até a saveiro, mano. Qual que foi a fita? Ah, não, família. É isso, mano. Vou encerrar o videozão por aqui. Vou tentar ir atrás dessa parada aí. Acabei de chegar aqui em casa aqui, mano. Fui ver cadê minhas motos. Não tá aqui, mano. Roubaram os bagulho. É isso, mano. Até a próxima. Tamo junto. Tchau. Tchau.